O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo vai realizar a Assembleia Geral Ordinária no dia 25 de setembro, às 19h. A Assembleia, que é um espaço democrático de participação da categoria, vai votar a proposta de anuidade e taxas para o exercício de 2021. A Assembleia será virtual e terá acessibilidade, com libras. Quem pode votar? Psicólogas que estejam regularizadas junto ao Conselho, ativas e em dia com as anuidades até o ano de 2019. Como fazer para participar? O Conselho divulgou o link por e-mail, site e redes sociais. Clique no link e localize o registro no canto superior esquerdo. Preencha os dados dos campos obrigatórios e clique em Enviar. Clique em Concluído e aguarde o e-mail com confirmação do registro. Aprovado o seu registro, você receberá um e-mail com login e senha que permitirão acesso à Assembleia. Caso você não localize esses e-mails, verifique sua caixa de spam. Na página de acesso à Assembleia, serão exibidas as opções de entrada. O mais simples para este acesso é entrar pelo navegador e assim você não precisará instalar nenhum aplicativo. Ao entrar, seu microfone e vídeo estarão fechados. Para solicitar a fala, utilize o sistema de levantar a mão, clicando no ícone. Sua solicitação entrará numa fila e é só aguardar a sua vez. Como eu voto? A mesa vai conduzir a votação e você terá em sua tela o formulário de voto com o nome de Sondagem, que é dado pelo sistema. Marque seu voto e clique em Enviar. Atenção! Há limite de tempo para votar. E se eu não estiver regularizada? Acompanhe pelo YouTube. Não poderá votar, mas poderá comentar pelo chat. Até lá!